O livre-arbítrio de Deus é limitado? E será que Deus sente raiva ou ciúme dos homens? Preparados? Então simbora! Olá, meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 4 do livro de Urântia para entendermos melhor sobre a natureza e o caráter de Deus e vai jogar por terra muitos conceitos errados sobre o pai Por exemplo, o famoso Deus é amor, mas também é fogo consumidor E tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta Existem outros objetivos no universo além do aperfeiçoamento dos mortais evolucionários? Apesar do esquema de ascensão para espiritualizar e aperfeiçoar os mortais do tempo e espaço ser uma preocupação principal no cosmo Há outras metas fascinantes ocupando as hostes celestiais O universo não se limita apenas a esta tarefa Há uma diversidade de objetivos que enriquece sua existência Porém, esses objetivos ainda estão muito longe do entendimento humano Pergunta de número 2 Deus realmente interfere nas atividades do universo para manter suas criaturas? Deus está constantemente ativo na administração do universo E não se retirou para uma atividade passiva Dá uma relaxadinha Ele sustenta todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais E se ele parasse de atuar, tudo entraria em colapso A realidade, dependente da presença contínua de Deus Mostra que ele não é uma deidade nativa Pergunta de número 3 A natureza é realmente uma expressão completa da vontade do Pai? A natureza, em um mundo como Urântia, nunca pode ser uma expressão adequada ou um retrato fiel de Deus As imperfeições e variações observadas na natureza são resultados das imperfeições da evolução progressiva e, às vezes, das consequências da rebelião Na verdade, muitas vezes E não refletem deficiências no caráter de Deus Pergunta 4 Deus pode sentir raiva ou irritação com os humanos? Deus é incapaz de sentir ira ou raiva no sentido humano dessas emoções Tais sentimentos são considerados pequenos e desprezíveis e não se alinham com a natureza perfeita e a característica generosa do Pai Universal 5 O livre-arbítrio de Deus é limitado por sua própria natureza? O livre-arbítrio de Deus é infinito Mas ele escolhe agir dentro dos limites da sua natureza eterna e da sabedoria infinita Isso significa que, enquanto ele pode fazer tudo ele escolhe fazer apenas o que é perfeitamente alinhado com sua perfeição e retidão 6 Deus realmente muda sua forma de agir dependendo do universo e da situação Deus é imutável em sua essência Mas ele pode modificar as manifestações de sua absolutidade para se adaptar aos planos e objetivos de diferentes universos e situações Ele tem vontade própria e pode adaptar suas ações sem mudar sua natureza perfeita e imutável 7 Sacrifícios e derramamento de sangue realmente aprazem o coração de Deus? A ideia de sacrifícios de sangue ou penitências e isso vai comover o coração de Deus é considerada repulsiva e uma ofensa à sua natureza Essas práticas são vistas como relíquias de uma religião primitiva e são extremamente desagradáveis para os seres celestiais e governantes divinos 8 Os sofrimentos de Jesus foram necessários para ganhar os favores de Deus? O sofrimento de Jesus não foi uma necessidade para ganhar os favores de Deus mas foi uma consequência inevitável do encerramento de uma era planetária e da sua missão de conquistar a soberania do seu universo Ensinar que Deus só se comoveria ao ver seu filho sofrendo é distorcer o caráter de amor e misericórdia do Pai E se você chegou até essa parte do vídeo e não quer comentar nada ou fazer alguma pergunta só comente uma simples declaração Deus não sente raiva O documento 4 do livro de Orante oferece uma visão abrangente da natureza e do caráter de Deus explorando como ele interage com o universo e com as suas criaturas viventes A mensagem principal que podemos levar para nossas vidas hoje é que Deus não é motivado por sentimentos mesquinhos ou sentimentos humanos como ciúme ou ira mas é uma entidade de amor infinito e perfeita justiça Aprendemos que Deus é imutável em seu caráter e propósito mas adapta suas ações para atender as necessidades e realidades de cada situação sempre visando o bem maior E se depois de assistir esse vídeo você ainda não entender completamente o que foi dito não se preocupe Todo domingo, agora nesse mesmo canal não é mais no Sabedoria Urântia estou fazendo a série O Livro de Urântia na Linguagem de Hoje que é um audiobook onde eu faço uma releitura do livro de Urântia usando uma linguagem gramatical mais próxima do português que aprendemos na escola sem adulterar a mensagem original do livro de Urântia ficando assim muito mais fácil de compreendê-lo Assista essa série você vai confirmar o que eu estou te falando Ok? Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo